Todo mundo sabe o nome dela. Branca de Neve. Branca de Neve. Branca de Neve. Mas o tempo passou. Espelho, Espelho Meu. E tudo que você sabe sobre Branca de Neve e os Sete Anões mudou. Isso vai ficar só entre nós. Não conheço guerreiros mais bravos pra entrar nessa batalha. Mas a luta é minha. Branca de Neve! Esqueceram da chave reserva? Espelho, Espelho Meu. As Novas Aventuras de Branca de Neve e os Sete Anões. 6 de abril nos cinemas.